Hoje, terça-feira, foi realizado o primeiro dia da ação de conscientização para a economia de energia, promovida pelo Conselho de Consumidores, com apoio da DME Distribuição. Onde que foi, gente? Na Feira Livre, lá na Praça Paula Fontes Junqueira, na Vila Cruz, na Zona Oeste. Uma pena não ter passado por lá, porque eu tô louco pra comer um pastel da feira. Já tem tempo, viu? Uma das atividades da campanha é uma orientação nas feiras livres dos bairros. Nós falamos ontem... Pessoal, essa feira vai até o dia 29 deste mês. No local, você pode ver na imagem, tem um totem, nem um funcionário. Eles dão dicas de economia e combate ao desperdício de energia. O Conselho de Cidadãos e Consumidores da Energia Elétrica foi criado em 93.993. E, de acordo com as determinações da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o órgão tem que ser formado por representantes dos consumidores, residenciais, comerciais e industriais. rurais e do poder público de Poços de Caldas. Esse conselho, ele avalia questões ligadas ao fornecimento de energia, as tarifas e adequação dos serviços prestados pela DME. Eu sou muito fã do trabalho da DME, gente. Eu acho que funciona muito bem. Quem teve experiência de morar em outras regiões, onde tem CEMIG ou tem outras prestadoras de serviços, a discrepância é muito grande do atendimento. Eu sou um defensor do DME aqui e do DMAI também, inclusive.